Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos no site ou nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Está fechada a Liga Portuguesa e o Benfica, a equipa que mais investiu e a que mais milhões fez com vendas, é o novo campeão nacional. Nesta edição vamos ainda falar do investimento no futebol português e como uma tecnológica fechou a compra da quase totalidade do capital de um histórico do futebol português. Para já, duas boas-vindas ao Nuno Vinha, Jorge Faria de Sousa e Rodolfo Alexandre Reis. E avançamos para o Head Trick. Lançamos para debate três números que marcaram a semana, Rodolfo, e não poderíamos começar de outra forma esta edição do Head Trick sem ser o novo campeão nacional. Sim, é Zé. Antes de mais, cumprimentar-te a ti ao Jorge Faria de Sousa e ao Nuno Vinha. E falamos do Benfica, que entre compras e vendas fez um total de 148 milhões de euros. Das 18 equipas da Liga Portuguesa, o Benfica foi quem mais gastou em contratações nesta temporada que agora terminou, um total de 114 milhões de euros. mais do que o Futebol Clube do Porto, Sporting e Sporting Braga em conjunto. No entanto, este assado do Benfica foi também a que mais dinheiro arrecadou em vendas, 262,2 milhões de euros. Uma verba próxima das vendas efetuadas em conjunto também. Lá está o Futebol Clube do Porto, Sporting e Sporting Braga. Dei o saldo entre compras e vendas, ter sido naturalmente o mais elevado da Liga, os 148 milhões de euros. Nuno, e aí temos o novo campeão nacional, a equipa com o melhor saldo entre compras e vendas, como recordou o Rodolfo. E de facto temos aqui uma equipa que fez boas opções, que conseguiu acautelar bem toda a temporada, e foi uma temporada difícil e com uma venda a meio do campeonato que nunca é algo que os treinadores queiram e que as equipas desejem. E a verdade é que o Benfica conseguiu sempre resguardar-se bem. Foi a equipa que melhor aproveitou provavelmente as contratações que fez. E aí está, é o novo campeão nacional. Sim, boa tarde a todos. Olá Rodolfo, olá Zé Carlos, olá Jorge. De facto, ao ouvir-te falar, lembro-me daqueles comentários que nós fizemos quando foi o do Enzo Fernandes. Foi um risco, podia ter corrido mal. Claro que podia ter corrido mal. Toda a gente percebeu que na última fase da época, o plantel que era muito usado pelo Roger Smith já estava um bocadinho curto, ou estava um bocadinho cansado, ou já estava com aquelas soluções às vezes que não saíam. E às vezes o Enzo Fernandes era aquele jogador que dentro de uma cabine telefónica encontrava uma solução e que tornava as coisas mais fáceis. O título podia estar entregue há mais tempo com ele em campo? Talvez, não saberemos. Mas uma coisa temos a certeza, o encaixe que ele proporcionou ao Benfica ajuda a compor estes números e ajuda a compor um cenário que a manter-se assim, ou pelo menos estável durante três anos, pode representar uma coisa muito perigosa para os concorrentes diretos do Benfica, ou seja, para o Sporting e para o Futebol Clube do Porto. É mais um degrau naquilo que é, não digo saúde, mas pelo menos um patamar financeiro de vendas e de compras, de investimento no plantel e ao mesmo tempo em retorno pelo investimento que é feito, que não é compaginável, não está ao alcance, aparentemente não está ao alcance, de Porto e de Sporting. O Futebol Clube do Porto tem conseguido equilibrar isto com equipas muito competitivas que batem-se até à última, como se viu, até à última jornada, até ao último minuto quase do jogo, mas em termos económicos, em termos financeiros, parece haver aqui um descolar do Benfica no que diz respeito à capacidade de fazer vendas, capacidade de gerar ativos a partir daquilo que é, e quando eu digo ativos, eu tenho muito cuidado no que estou a dizer, são pessoas, são jogadores de futebol, mas em termos de ativos financeiros, ativos de aquilo que é, o valor do seu passo, não é? São gerados pela Academia do Benfica, no Seixal, que está a carburar bem, que está a gerar bons jogadores, que depois têm aproveitamento em campo e mais tarde na carteira. E isto pode ser, a repetir-se três a quatro anos, com uma estrutura financeira, uma estrutura administrativa que seja capaz de manter esta linha, sem aquilo que foram os disparatos feitos pela direcção e pela gestão do Luís Felipe Vieira, pode ser um problema para o Futebol Clube do Porto e para o Sporting olhar para isto e ver um clube que constantemente vai à Liga dos Campeões, que chega aos quartos de final, aos oitavos de final, faz verbas consideráveis, pode ser um problema. E acho que isto é uma coisa que as direções do Sporting e do Futebol Clube do Porto deveriam estar neste momento muito, muito, muito a refletir com muita atenção. E de facto, Jorge, como diz o Nuno, este é de facto um sinal de vitalidade. Olhámos para estes números, percebemos que tanto ao nível das compras como, ao nível das vendas, o Benfica consegue aqui resultados que praticamente aglomeram tudo o que foram os indicadores de Futebol Clube do Porto, Braga e Sporting juntos. Eu acho, antes de mais cumprimentar a todos, cumprimentar o Nuno Rodolfo. Eu acho que, obviamente, não deixa de ser um valor muito significativo um encaixe e um balanço entre vendas e aquisições de passos. Obviamente, não deixa de ser um valor muito significativo quando se chega a esta ordem de grandeza, aos 148 milhões de euros. Deixando já aqui uma provocação ao Nuno, eu recordo só ao Nuno que isto em Agosto começa do zero e, portanto, nada garante que o Benfica vive à Liga dos Campeões no ano que segue na outra temporada a seguir, que não deixa de ser um ano muito relevante. Ou seja, como sabemos, vai mudar a estrutura de competição da Liga dos Campeões, irá mudar. E estamos a falar... Vai ser uma estrutura mais exigente. Mais exigente, mas onde, para o campeão, irá representar sensivelmente qualquer coisa como 100 milhões de euros. E, portanto, obviamente que vai ser extremamente exigente, não só para Sporting e Porto, porque para o próprio Benfica também. Eu recordo aqui que o Benfica, os anos de maior investimento que teve na sua história recente, ficou em terceiro lugar. E, portanto, atrás do Benfica e Sporting. E pode voltar a acontecer. Pode estar a ter retorno agora com isso. Aqui a questão, e é uma boa questão que estás a pôr, é qual destes três clubes é que depende menos da ida à Liga dos Campeões. E se um destes três clubes passar a depender menos da Liga dos Campeões e for aquilo que é o seu fluxo de caixa entre vendas e compras e patrocínios e publicidade e dinheiro que entra nos estádios e nos bilhetes, se deixar de depender da Liga dos Campeões, o que é que isso significa naquilo que é equilíbrio das suas próprias contas? Mas pronto, continua Jorge. Desculpe-me. Eu pegando até nessa ideia, eu até te diria quem está mais dependendo, na minha opinião, da Liga dos Campeões. Porque tem tido um treinador que tem feito verdadeiros milagres, olhando ao plantel que tem e aos talentos que tem. Porque me parece que só tem um ativo que possa valorizar e vender, que se chama Diogo Costa. E eu acho que quem está mais dependendo da Liga dos Campeões é até ao Futebol Clube do Porto, porque eu olho para o plantel, quer de Sporting, quer de Benfica, e há vários jogadores que são jovens, com talento, com margem de progressão, e que podem, no futuro, significar encaixos financeiros e receitas importantes, como sabemos, por via das transgências. Eu acho que, na minha opinião... Diogo Costa, Evan Nielsen, Galeno, o PP, o próprio Otávio... Eu sei, quem não tem mais, vendo o que tem, mas continuam a ser ativos consideráveis para o Porto. Tenho mais dúvidas. Podem fazer boas mais valias aí. Tenho mais dúvidas. PP sim, PP Diogo Costa sim, relativamente aos outros. Tenho mais algumas... Tenho mais dúvidas relativamente aos outros. Mas olho claramente para o plantel do Benfica e do Sporting, e se for necessário, verbas extraordinárias. E nós sabemos que, obviamente, os três grandes têm que ter verbas de... Têm que fazer encaixos financeiros via Liga dos Campeões e via transferências de jogadores, receitas extraordinárias. De resto, o que vai acontecer ao Sporting neste próximo mercado, como sabemos, e até já se fala, de uma venda, de uma saída de Manolo Garten. Agora, acho claramente que quem mais depende da Liga dos Campeões tem vindo a ser o Porto, e até olhando, na minha opinião, para a qualidade do plantel. Agora, começa do zero, e como eu dizia há pouco, se vai significar esse novo formato da Liga dos Campeões, vai significar logo para o campeão 100 milhões de euros. E, portanto, será uma guerra absolutamente titânica de sobrevivência. Porque, levando só dois... Havendo só dois, um direto, ou seja, o campeão irá garantir a sua presença nessa Liga dos Campeões e ter esse encaixe de 100 milhões, para quem luta depois pelo segundo e terceiro lugar. Caso um clube consiga, consecutivamente, ser campeão várias épocas e ter esse encaixe de 100 milhões, obviamente que os outros ficam... perdem, de certa forma, o comboio. E, portanto, esse é um grande desafio, não só para o Benfica, mas, sobretudo, para os três grandes, e até podemos aqui incluir o Braga, que garantiu o terceiro lugar nesta edição da Liga. Muito bem. Rodolfo, vamos para o segundo número deste jogo económico, um duelo que está um bocadinho fora de moda, mas ainda mexe aqui com alguns números. Falamos dos ganhos de Cristiano Ronaldo nos últimos cinco anos. Foram 588 milhões de euros, de acordo com as contas apresentadas pelo site SafeBetting, baseado em dados da Forbes, e que têm em conta os valores dos contratos e o dinheiro ganho em patrocínios por Cristiano Ronaldo, que permitiu ao português, que agora atua na Arábia Saudita, encaixar 588 milhões de euros nos últimos cinco anos, mais 15 milhões de euros do que a verba garantida pelo seu rival dentro de campo, Lionel Messi, que se prepara precisamente para deixar o PSG e, muito provavelmente, rumar também à Arábia Saudita. No entanto, se Cristiano Ronaldo tem mais capacidade para ganhar dinheiro e dentro e fora do campo, Lionel Messi ganha o português em termos dos contratos arrecadados em salário. Diz porque os contratos do atual campeão do mundo, do jogador argentino, feitos com Barcelona e Paris Saint-Germain, permitiram-lhe ganhar 380 milhões de euros nos últimos cinco anos, mais 57 milhões do que aquilo que Cristiano Ronaldo recebeu em contratos feitos, primeiro com o Manchester United e depois com os Juventus e agora com o Alnácer. E é muito interessante, estamos a falar de dois jogadores já com mais de 34, 35 anos, mas que continuam a movimentar muitos milhões, naturalmente que os duelos dentro de campo já não são significativos, vamos ver. Agora, se Lionel Messi for para a Arábia Saudita também poderemos ter aqui um duelo saudita entre Messi e Cristiano, mas de qualquer forma é sempre muito interessante perceber como é que andam estes dois astros em termos de ganhos nos últimos cinco anos, Jorge. Sim, não deixam de ser números muito significativos e de resto aproveito para dizer se a novela de inverno e a novela do Campeonato do Mundo foi Cristiano Ronaldo com a sua transferência para o Alnácer, eu acho que Lionel Messi será uma das novelas deste mercado de transferências que vai agora, começou nestes dias, porque, como sabemos, não renovou o contrato com o Paris Saint-Germain, há a forte possibilidade de rumar ao futebol saudita, a verdade é que no próprio Barcelona estão abertas as portas, Xavi ainda esta semana veio abrir completamente as portas a Lionel Messi, e eu do ponto de vista de quem gosta de futebol e apreciou a extraordinária carreira quer de Cristiano, quer de Lionel Messi. Eu preferia que Lionel Messi acabasse no Barcelona do que rubricasse um contrato com qualquer clube do futebol dos Emiratos, porque efetivamente eu acho que os melhores têm que, como em tudo na vida, há que saber sair, e olhando até para estes números que apresentamos aqui, nem sempre, nem sempre, quando olhamos para estas duas carreiras, para tudo o que amelharam, para os direitos de imagem que conseguem e para os valores que faturam-se de direitos de imagem, de patrocínios, etc. Ao longo do ano parece-me absolutamente despropositado de ir terminar a carreira a um futebol absolutamente periférico. É certo que Cristiano Ronaldo pode, fala-se muito dessa possibilidade, vir a representar o Newcastle United, que garantiu a presença na Liga dos Campeões na próxima temporada, mas eu acho que Messi vai marcar muito este mercado de transgências. Aliás, não é por acaso que o Barcelona tem reduzido drasticamente a sua folha salarial, a própria saída de jogadores tão influentes como Jordi Alba, como Sérgio Busquê, que se despediram no último fim de semana de Nou Camp, obviamente vai trazer uma redução da sua massa salarial, acredito que possa ser com o objetivo de conseguir esse regresso de Lionel Messi. agora vai depender que escolha é que Messi vai fazer, se vai escolher desportivamente ou se vai tomar uma decisão do ponto de vista apenas financeiro. Nuno, muito rapidamente, que escolha é que Messi vai fazer e que comentário é que merece? Eu preferia que o Lionel Messi continuasse a jogar futebol e isso significa jogar no Barcelona, que é o sítio onde o Xavi o quer. É a única hipótese que ele tem de que esta passagem não se torne só num rodapé que depois fica no Wikipedia, no final da página do Wikipedia de Lionel Messi, como, aliás, acho que, ainda tendo em conta todas as transmissões de jogos de futebol da Arábia Saudita que temos estado a ver, esta passagem de CR7 pelo Arábia Saudita não vai ser mais do que um rodapé na página do Wikipedia dele, nem o número de golos vai contar praticamente. Eu preferia que eles continuassem a jogar futebol e isso significa jogar ao mais alto nível enquanto o corpo deixar e eu acho que ainda deixa e acho que ainda tem condições para isso. Realmente o Messi. Vamos fechar este head-trick um número que não vai merecer. Merecia, naturalmente, a análise dos nossos comentadores mas já não temos tempo para essa análise. De qualquer forma, Rodolfo, peço que lances o número que tem a ver com o despejo inacreditável da Bundesliga deste ano. Foi um verdadeiro final à Hitchcock e que culminou com uma desvalorização das ações do Borussia Dortmund de 30%. Foi desta forma que a bolsa alemã, o DAX, reagiu na segunda-feira à perda de um título que parecia quase consumado por parte do conjunto alemã. Esta foi a maior queda desde que o Borussia Dortmund se estreou na bolsa alemã em novembro de 2000 e que aconteceu depois da equipa germânica ter deixado fugir o título em casa na última jornada ao empatar a dois golos com o Mainz, equipando atua o português Rafael Guerrero que está de saída a custo zero do Borussia Dortmund. este resultado acabou por permitir ao Bayern que tinha na última jornada perdido em casa com o Leipzig e especialmente já tinha pensado na hipotecada de hipótese de continuar a ganhar o campeonato acabou por consegui-lo fazer às custas do Borussia Dortmund mas também por uma vitória em cima do Gong no terreno do Colónia por 2-1 e assim renovar o título pela décima primeira vez consecutiva somando agora 33 campeonatos. Enfim, 11 para 11 e no final ganha o Bayern de Munique. O Nuno Vinha e o Jorge Faria de Souza regressam para a terceira parte e para as escolhas da semana no jogo económico o Rodolfo segue para a segunda parte para falarmos de investimento no futebol português. É já a seguir. Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. As tecnológicas estão em todo lado e agora a aposta passa pelo investimento no futebol português. Este é o tema que vamos debater nesta segunda parte que conta com uma entrevista do jornalista Rodolfo Alexandre Reis a Luís Caceno Neves sócio fundador da 14 Sports Law. A bola é tua Rodolfo. Obrigado Zé. A MyFootball Club empresa tecnológica de Web3 que desenvolve soluções para o mercado do desporto adquiriu 90% do assado do clube de futebol de Estrela da Amadora. Luís Caceno Neves sócio fundador da 14 Sports Law empresa de direito esportivo que acompanhou todo este processo é nosso convidado nesta segunda parte do jogo económico a quem agradeço a sua presença mais uma vez. Luís começo por lhe perguntar em que é que este negócio tem de diferenciador face a outros que já aconteceram em Portugal com a entrada de investidores internacionais. Rodolfo obrigado e sim pelo convite sempre um gosto de estar convosco é de facto um negócio diferente e eu apontaria assim logo à partida duas questões que o diferenciam a primeira uma questão que pode parecer um bocadinho enfim isso menos importância mas não é é uma das poucas sábios em Portugal que tem a possibilidade de ter a propriedade do estádio em que jogam ou seja tipicamente os estádios são propriedade dos clubes fundadores das outras questões que fundaram a estados e que prevenderam a participação maioritária neste caso e por força do histórico do estrela da amadora original enfim nós sabemos que houve uma insolvência e depois o estádio acabou por reverter para a massa insolvente portanto por força desse histórico muito especial a SAD tem a possibilidade de adquirir o estádio e essa é uma vantagem operacional imensa e muito valorizada pelos investidores a segunda questão é um bocadinho o posicionamento deste investidor tipicamente quem investe em Portugal investe porque tem uma presença no mercado de transferência de jogadores portanto quer estar na tal linha de valor da vida de valorização do ativo que é o direito de registro do jogador e neste caso a MyFC olha para o negócio do futebol um bocadinho mais na ótica da interatividade com o novo fã um fã que vive muito através das redes sociais das novas técnicas de juízo portanto um outlook também obviamente sem descurar o aspecto desportivo eu penso que isso foi evidente na época desportiva que eles têm vindo a fazer e que ainda pode combinar com promoção mas um foco muito muito grande na presença digital e na valorização do clube no mundo digital a MyFC para a próxima temporada o que este consórcio o que este consórcio eu preciso dizer esta empresa acaba por trazer é o acesso a capital claramente um know-how muito muito evoluído e muito competente portanto um enorme grau de competência na presença no espaço comercial digital e não digital e depois também eventualmente salvar uma questão que lá está pode também parecer não tão importante mas a mim parece-me absolutamente vital que é a capacidade que a MyFC teve para construir uma relação muito muito saudável com o clube fundador com os representantes do clube fundador e muito concretamente com o Paulo Lopo que mantém a sua condição de presidente com o Rodolfo por exemplo o Rodolfo Belaranjo que também faz parte da estrutura e que vem do tempo do clube e portanto quer o Cortes quer o Ivan Brás acabaram por gerar e ser capazes de construir uma relação muito saudável que eu acho que a clube ter resultados até na forma eficaz como eles conseguiram construir um plantel penso que com a capacidade financeira e até alguma capacidade acrescida que eles têm e trouxeram em termos negociais eles souberam respeitar o conhecimento que havia por parte da estrutura que herdaram do clube em termos daquilo que é o conhecimento do campeonato o conhecimento do perfil do jogador que pode vencer neste campeonato e portanto há aqui uma conjugação do passado e do futuro muito interessante que eu acho que tem tudo para continuar a dar bons jogadores este é também um investimento num clube histórico do futebol português e acaba por ser também aqui um reforçar desta aposta tendo em conta o Estrela da Amadora que está inserido num distrito onde há tantos clubes portugueses e tantas equipas grandes nomeadamente Benfica e Sporting mas também clubes como o Cubo Molenses que estão este ano de regresso à segunda liga isto é uma aposta também diferenciadora e a pensar também lá está nestes clubes de menor dimensão mas que estão inseridos numa região onde há clubes com um poderio financeiro completamente diferente neste caso do Estrela da Amadora Sim Rodolfo tu tocas num aspecto muito crítico quando existe a análise por parte do investidor sobre o clube que tendo os investidores tipicamente olham para três aspectos fundamentais localização portanto se é perto de um aeroporto de um porto internacional se tem acessos fáceis se está perto de uma cidade se do ponto de vista populacional e demográfico a região em que o clube se situa a área em que o clube se situa interessante localização absolutamente fundamental olham depois também para a instalação e olham muito para aquilo que nós chamamos do legacy portanto o histórico desportivo cultural e social do grupo tudo que acho num ponto crítico que é o ponto da localização e do legacy portanto tem aqui os dois mesclados no teu comentário o Estrela da Amadora responde muito positivamente a esses dois pontos de avaliação do ponto de vista da localização é na área da grande e portanto do ponto de vista daquilo que a avaliação foi ter pelos investidores quase uma nota máxima face aos clubes que são ainda disponíveis para compra e venda no mercado português e depois como disseste muito bem um clube histórico que herda todo o histórico do Estrela da Amadora nas competições e em torno do qual se pode construir uma narrativa muito interessante até para posicionamento comercial do clube lá fora e nas tais redes sociais portanto no mundo digital existe aqui uma base de narrativa muito interessante que os investidores do clube não deixarão de explorar no posicionamento do clube no futuro este ano na segunda liga temos o regresso do clube histórico de Lisboa aos campeonatos profissionais do Bolonês temos também a subida de divisão do União de Leiria que é outro emblema histórico do Futebol Nacional suportada por um investidor estrangeiro um investidor inglês esta aposta dos investidores externos em clubes de menor dimensão na nossa liga isso pode ser aqui uma tendência que se está aqui a formar para o futuro é acima de tudo a confirmação de Portugal e todo Portugal não apenas a primeira ou a segunda liga como um espaço que os investidores no estrangeiro veem como sendo interessante para a promoção e a valorização dos jogadores pode também deixar antever fé e confiança naquela que pode ser a valorização dos próprios campeonatos extra player trade portanto para além da mera venda de jogadores aquilo que gira em torno das receitas geradas pelo espetáculo desportivo no dia do jogo portanto bilheteira merchandising os direitos de transmissão portanto há aqui se calhar uma nota de confiança naquilo que Portugal pode fazer no futuro em termos de crescimento das receitas associadas à competição mas como dizia Rodolfo é acima de tudo também a confirmação de Portugal nos espaços de valorização dos jogadores em termos do seu processo de vendas é evidente que se nós olharmos para a primeira e para a segunda liga a maioria dos clubes que podiam ser vendidos já fora e portanto aquilo que acontece é e a questão que se coloca hoje em dia um investidor é eu prefiro perder ou investir muito tempo em algum dinheiro a explorar a possibilidade de comprar um clube de primeira ou de segunda liga que não está evidentemente para venda e são aqueles poucos que ainda restam ou eventualmente comprar clubes de segunda liga que naqueles três vetores nós tínhamos falado localização instalações e legacy não têm pontuações tão interessantes mas estão na segunda liga ou na primeira liga ou prefiro fazer um investimento eventualmente com menos exigência de queixa à cabeça mas com o risco de ter que se assegurar promoções mas fazer o investimento mais abaixo e tentar ir subindo o investimento no Leiria foi claramente um investimento nesse sentido o Valenças não houve ainda investimento particular mas houve essa visão de vir de baixo para chegar às linhas profissionais e portanto Rodolfo eu diria que à medida que se vão esgotando as possibilidades de compra de bons clubes nas ligas profissionais é natural que nós vejamos aqueles investidores que acreditam muito que ter presença no mercado português é fundamental na sua estratégia de valorização de fichores ativos é natural que nós vejamos o investimento a ser redirecionado para os melhores clubes das ligas não profissionais ou seja é um investimento mais seguro e com menos risco por parte desses investidores externos à aposta nestes clubes de menor dimensão porque vimos quando foi toda a história que envolveu a possibilidade do empresário de John Texter de entrar no Benfica e todo o burburinho que se criou e depois essa aposta acabou por não acontecer é mais fácil entrar então nestes clubes de maior dimensão até por esse risco que o Luís falou do investimento e da perda de dinheiro mas ao mesmo tempo ter essa possibilidade de apostar numa maior valorização dos clubes e dos seus ativos e até fazer crescer o clube não só enquanto na sua dimensão mas também dos trazer de volta aos principais palcos do campeonato português Rodolfo existe de facto e efetivamente menos exigência de dinheiro na compra destes clubes que estão em divisões inferiores existe eventualmente menor risco negocial menor exigência negocial porque há menos massa associativa porque os clubes estão mais fragilizados pela sua situação desportiva mas existe um risco e subsiste um risco que é o risco desportivo que é um risco tremendo e que na maioria das vezes os investidores preferem evitá-lo porquê? porque em Portugal e não é previsível que isto mude muito rapidamente só se consegue fazer dinheiro vendendo jogadores por valores que cobram ou que excedam as perdas operacionais registadas em cada exercício ou seja o que o trocado por miúdos é o quê? os clubes perdem dinheiro em Portugal todos os clubes perdem dinheiro em Portugal mas na primeira liga e na segunda liga em certa medida conseguem vender jogadores por valores que cobrem esse dinheiro que eles perdem na operação isso na liga 3 da liga 3 para baixo não sucede e portanto quando alguém compra um clube da liga 3 para baixo assume logo a partida que enquanto não estiver nas ligas profissionais vai perder dinheiro agora a diferença é nós estamos a olhar para as valorizações eu prefiro gastar 7, 8 milhões entre 5 e 10 milhões na compra de um clube de segunda liga ou acima de 12, 13 até 30 milhões num clube de primeira liga ou gasto 1, 2 na liga 3 e aquele cash que ia ser necessário para comprar invisto na operação para subir este racional é simples e há quem tenha confiança que o pode fazer agora nós sabemos que não é por gastar 3 ou 4 milhões na liga 3 que seguramente vai subir mesmo o Leiria que é um caso sucesso e que o Rodolfo o Rodolfo apontaste agora e é verdade é um clube que é particularmente bem gerido tem uma liderança muito clara e uma orientação muito clara do ponto de vista do seu projeto esportivo teve 3 anos com investidores privados sem subir e esses investidores tiveram que vender um outro e agora subiram sim e portanto não deixa de haver um risco muito significativo na compra de clubes nas divisões não profissionais agora lá está se tudo correr bem gasta-se menos dinheiro a chegar às divisões profissionais comprando na liga 3 comprando bem na liga 3 portanto há sempre aqui uma avaliação de risco e reward tem que ser feita não é? exato o livro tocou aí a ponto na parte das receitas de merchandising de bilheteira e tocou também no ponto dos direitos de transmissão televisiva sabemos que em Portugal há uma grande discussão à volta da centralização dos direitos televisivos que terá que ser até até 2027 já vimos por exemplo o caso do Enficaz é que não pode ser prejudicado por essa centralização isto é uma forma desta entrada de investidores externos em clubes de maior dimensão é também uma forma dos clubes mais pequenos se protegerem face a essa menor receita dos direitos de transmissão televisiva ou seja é uma forma de garantir aqui um investimento que se calhar não vão ter e não vão receber por parte das televisões sim sem dúvida eu até diria que aqueles que vendem é porque não têm fogo financeiro para chegar ao ao Eldorado que é anunciado pela centralização ou seja mais uma vez trocando por milímetros quem vende falo porque não aguenta continuar a registrar perdas ou para a sua e normalmente quem vem traz dinheiro e consegue investir esse dinheiro porque tem um conhecimento do mercado quer no recrutamento dos jogadores quer depois na sua venda que lhes permitem fazer vendas consecutivamente em anos consecutivos por valores que a gestão dos clubes tradicional eventualmente não consegue e é só por essa razão que os clubes vendem porque se os clubes conseguissem subsistir financeiramente sem vender e assegurando que mantinham a sua presença na primeira liga portanto que mantinham os seus níveis de performance esportiva os clubes não venderão seguramente já temos visto que o presidente o presidente da liga tem tentado transportar para fora do país algumas competições nomeadamente supertaças e taças da liga isto é que há alguma forma também de tentar captar o interesse estrangeiro para a nossa liga para que um dia o Luís disse há pouco que ainda estamos longe desse processo mas que um dia se possa trazer um patrocinador estrangeiro para o principal escalão do futebol português como já acontece em outros países sim nós inclusivamente eu creio que foi aqui no jogo económico que ouvimos essa altura também o Pedro Brinca por exemplo muita coisa escrita nesse sentido se a centralização vai funcionar significa que o bolo tem que ser maior e para o bolo ser maior significa que nós temos que ter consumidores do nosso produto que não venham de Portugal porque esse mercado portanto as pessoas que em Portugal estão disponíveis para pagar para ver o nosso futebol à partida não diria que está ajotado mas está próximo de estar ajotado portanto nós temos que claramente tornar o nosso produto portanto os jogos do nosso campeonato atrativos para os compradores de mercados estrangeiros e nesse sentido faz todo muito adequado e faz todo o sentido a aposta e a intenção que o Pedro Provença tem de organizar coisas lá fora porque de facto Portugal precisa dispor o seu conteúdo e o seu produto em mercados que neste momento não são mercados que tipicamente ainda sejam consumidores e vimos por exemplo na Holanda o sucesso que essa centralização teve de resto que levou à perda acabou por levar à perda do 6º lugar Portugal no ranking do UEFA com as equipas holandesas a fazerem boas prestações e a poderem reforçar melhor os seus plantéis através dessa distribuição dos direitos servisivos estão os 3 grandes preparados para assumir também esse papel cá em Portugal foi uma excelente questão na Holanda a coisa corre bem porque de facto não existe de base o problema tão tão subordinado como existe em Portugal que é o que ganhava mais portanto os Ajax os Feyenoord os PSVs a diferença para os que ganhavam os mais pequenos não era tão grande em Portugal a diferença continua a ser muito significativa e portanto nós temos que pensar que se por um lado Benfica Sporta Porto tem que pensar uma competitividade interna na sua liga até para proteger os lugares europeus do campeonato português aqui está os lugares nas competições europeias por outro lado é também legítimo que eles não queiram perder receitas pelas quais têm vindo a lutar a verdade é que isto acaba por ter em números um reflexo da tipologia social do nosso futebol que é em Portugal toda a gente apoia um dos 3 grandes e portanto se socialmente os outros clubes têm dificuldade em ganhar relevância economicamente também o terão e portanto nós temos que mudar há aqui demasiadas coisas para mudar agora existe o governo atravessou-se por assim dizer e aprovou a nova lei existe um movimento de fundo para a centralização eu acho que ele é inevitável agora em que termos é que vai acontecer temos que ver porque é difícil pegar por exemplo no exemplo do alonso e dizer que ele vai funcionar em Portugal os pressupostos são diferentes a diferença social e económica da realidade que existia pré-centralização era muito diferente era muito mais aproximada entre clubes do que em Portugal isso é uma dificuldade que nós não podemos ignorar e até porque como o Luís disse bem o peso dos 3 grandes a nível social pelo país é enorme ou seja os clubes pequenos mesmo unidos não terão essa capacidade de fazer força face ao poderio que os 3 grandes têm no país Rodolfo tem sido uma evidência não eu acho que isto não é de hoje aquilo que os pequenos sentem os pequenos enfim não são pequenos são os clubes que não os grandes sentem que têm uma participação decisiva no campeonato e na construção do produto mas têm tido historicamente dificuldades em reivindicar uma maior fatia do bolo para si e portanto os denominados grandes também não querem uma fatia mais pequena em termos absolutos e portanto há que fazer crescer o bolo e depois há a questão das grandezas relativas mesmo que eu cresça em termos absolutos relativamente o gap entre grandes e pequenos vai ter que ser encurtado e portanto é para isso que a centralização serve e vamos ver em que modo é que isso é feito eu tenho muita curiosidade acredito muito acho sou uma daquelas pessoas que considera que de facto a centralização ou por outro o encurtamento de distâncias entre clubes grandes e pequenos é absolutamente necessário para a afirmação da competitividade do nosso futebol no programa europeu mas tenho muita dificuldade em adiantar soluções para o formato que esse encurtamento de distâncias vai assumir nós teremos então para ver como irão decorrer essas negociações e o modo em que todo este acordo será feito Luís Cassiane Neves agradeço-lhe mais uma vez a sua presença neste jogo económico certamente não faltarão oportunidades para voltarmos a conversar sobre este e outros temas do futebol português mais uma vez muito obrigado pela sua presença muito obrigado Rodolfo um grande abraço para todos já seguindo a terceira parte do jogo económico não perca as escolhas da semana estamos de volta para a terceira parte do jogo económico e para as escolhas dos nossos comentadores começamos com o protagonista da semana Nuno a tua escolha Rui Costa vai para o Rui Costa eu podia ter escolhido o treinador ou o João Mário ou o melhor marcador enfim vai para o Rui Costa porquê? por várias razões número um acho que ele conseguiu manter a calma apesar de ter feito escolhas difíceis como por exemplo a venda do Enzo Fernandes a meio da temporada nós podemos dizer que ele não teve grande hipótese de grande escolha mas ele tentou teve que justificar teve que vir a público dar uma entrevista para dizer aos Benficas de Atenção nós fizemos isto tentámos manter mas não deu mas foi ali uma decisão de risco e é um presidente que vem na esteira de uma anterior administração do Lixo Felipe Vieira e que com este título o 38º título do Benfica com tudo aquilo que se viu aquela festa enorme e depois de uma em bom rigor depois de 4 anos sem o conseguir conquistar é um treinador é um presidente que neste momento tem a capacidade de iniciar uma nova época com expectativas outra vez no máximo com chapa zero com folha limpa perante os adeptos apesar de eu continuar a achar que ele tinha muitas explicações a dar pelo seu papel durante a administração do Lixo Felipe Vieira mas que graças a este título conseguiu apagar essas questões pelo menos até mais ver até às primeiras derrotas pelo menos conseguiu apagar isso e começar a ir na pole position para a época seguinte que de facto com o investimento que foi feito na época passada e nas outras anteriores tem de facto um primeiro lugar na linha de partida para aquilo que vai ser a época da próxima temporada a próxima época e portanto isso dá-lhe algum conforto e alguma vantagem muito bem passamos para a escolha do Jorge do Jorge Sérgio Conceição sim porque em primeiro lugar porque apesar de tudo foi graças a Sérgio na minha opinião gosta-se mais ou menos da postura no banco gosta-se mais ou menos da postura nas conferências de imprensa eu acho que ele tem muito mérito de tudo o que fez pelo Futebol Clube do Porto e estou a falar no passado embora tenha ainda uma final da taça para disputar mas esta semana já tem vindo a ser muito associado como possibilidade para ser o próximo treinador do Nápoles após a saída de Sepaletti que foi o campeão italiano como sabemos acho que seria uma extraordinária possibilidade para o Sérgio o Nápoles tem um grande pantel vai ter a Liga dos Campeões e portanto parece-me que pode ser uma excelente solução para a sua carreira mas sobretudo destacar o facto mesmo numa época mais difícil o Toto é ao fim foi às oitavas da Liga dos Campeões conquistou a Taça da Liga Taça de Portugal e acho que tem sido muito a imagem do Sérgio na liderança do Futebol Clube do Porto com plantéis inferiores na minha opinião até por vezes inferiores a Benfica e Sporting em simultâneo consegue estar na fase das decisões e eu acho que há muito mérito do Sérgio e é o principal ativo do Futebol Clube do Porto será uma grande perda para o clube para o número peço 30 segundos a cada um Nuno vamos até novamente à Bundesliga e ao Bayern Múnich sim vamos ao número 11 o número de títulos consecutivos conquistados pelo Bayern Múnich neste caso nem este título à última da hora já sem ninguém acreditar nele salvou aquilo que foi o diretor desportivo e o CEO do Bayern Múnich o Oliver Cun e o Salém Mésites o Salém Mésites estava lá há 6 anos e nem isso o salvou com tudo aquilo que conquistou até ao momento e o Oliver Cun com aquela sua como dizer boca grande ele fala demasiado acabou por acabou por pagar o preço daquilo que foi o final da época o que só prova uma coisa nem às vezes o sucesso desde que seja mais à custa do falhanço dos outros do que o nosso próprio mérito num clube bem gerido salva quem está à frente dos destinos de um clube diretor desportivo que não controla bem as coisas e que não planeia bem a época enfim tem o seu destino marcado e foi isso que fizeram os assinistas do Bayern Múnich Jorge 30 segundos para o teu número o 27 estou uma nota muito breve relativamente a isto eu acho que é difícil de ser adepto de qualquer clube do mundo mas mais difícil ainda é ser adepto do Dortmund só para dizer que o meu número é o 27 e que tem muito que ver com o jogo de futebol profissional com menos adeptos nos estádios em Portugal foi entre o Vila Franquense e a Bessade um jogo a contar para a Taça de Portugal com 27 pessoas a assistir eu acho que seria um tema até para termos aqui explorarmos numa eventual segunda parte como sabemos na próxima época o Vila Franquense passará a ser Despertidas a Bessade o Bessade passará a ser Cova da Piedade de Sade veremos com que destino se na Liga 3 se na Liga 2 mas eu acho que valia a pena fazer uma profunda reflexão relativamente a estes às Sades e aos seus investidores com que intuito é que fazem esse tipo de investimento em alguns clubes de futebol português muito bem Jorge Faria de Sousa Nuno Vinha muito obrigado voltamos para a semana sempre com os números que contam dentro e fora das quatro linhas até para a semana e até para a semana